Um professor da Rede Pública de Ensino em Alvorada do Oeste, Rondônia, foi sentenciado a 32 anos de prisão em regime fechado ou em multa por assediar e abusar de menores de idade, incluindo alunas e filhas de amigos. A investigação, conduzida pela Primeira Delegacia de Alvorada do Oeste, iniciada em 2019, reuniu evidências substanciais que embasaram a prisão preventiva, busca e apreensão, denúncia e posterior condenação. Além de assediar suas próprias alunas, o professor também foi considerado culpado por abusar sexualmente de outras crianças, filhas de amigos pessoais. A sentença foi proferida durante o mês de conscientização do Maio Laranja, que busca conscientizar a respeito da exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, onde dados da Fundação Abrinque indicam que existem cerca de 124 denúncias de crimes desse gênero a cada 24 horas, a sentença também uma vitória na interrupção dos ciclos de abuso. É crucial que todas as famílias busquem conhecimento sobre como preparar crianças para prevenir esse tipo de abuso, ensinando regras de proteção, informando sobre seus direitos e a rede de apoio disponível. O acompanhamento profissional adequado é fundamental para as vítimas, pois elas podem desenvolver diversos transtornos ao longo da vida. Denúncias podem ser realizadas anonimamente pelo Disque 100, Disque 190 da Polícia Militar e Disque 197 da Polícia Civil.